E a gente está aqui na Camine, corretora de imóveis, onde o seu sonho acontece. E para que ele possa acontecer, tem aqui a Jennifer e sua equipe, que trabalham há mais de seis anos aqui em União da Vitória, realizando esses sonhos. Jennifer, conta para a gente um pouco da corretora. Então, Cristiano, nós estamos aqui na cidade de União da Vitória há mais seis anos, a nossa matriz fica em Palmas. Nós trabalhamos com a linha de crédito de financiamento da Caixa Econômica, somos correspondentes autorizados da Caixa Econômica, temos linhas de consórcio para aquisição de imóveis de uma forma planejada, do automóvel de uma forma planejada, ou então até para equipamentos, de acordo com a necessidade do nosso cliente. Contamos com uma equipe especializada em financiamento habitacional, somos os melhores da cidade, todo financiamento é em menos de 30 dias, com exceções, é claro, mas não tem para bater. Quem pensa em comprar um imóvel e financiar de forma rápida e precisa, vem na Camine, que nós garantimos que dá certo. É só que bacana, é importante isso, geralmente tem aquela enrolação, aquela coisa que vai levando, aqui não, aqui eles garantem, em média, em 30 dias já sai o seu financiamento, isso é importante. Conta para a gente então em relação ao imóvel, eu tenho um imóvel lá, quero deixar aqui para vocês alocarem, como que funciona isso? Nossa equipe é especializada na alocação do imóvel, além da rapidez na alocação, nós contamos com a garantia do aluguel. O que isso significa, Cristiano? Se você deixar seu imóvel para alocar conosco, eu garanto para você que o pagamento você vai receber mesmo que o seu locatário não faça o pagamento. Ou seja, deixou o imóvel aqui, sabe que foi alocado, todo mês você vai receber o aluguel mesmo que ele não efetue o pagamento. Pessoal, isso é bacana também e muito importante, você não corre risco, né? Mais algum serviço para destacar para a gente? Nós temos um sistema de avaliação judiciais, no qual o cliente tem o valor exato da avaliação, sendo credenciado pelo sistema do QNAI, do Cresce, então é garantia de qualidade. Eu quero fazer o meu financiamento, qual que é o passo? Conta para a gente. O primeiro passo para você fazer o seu financiamento é vir até o escritório para inicialmente fazermos uma simulação. Após isso, nós fazemos o cadastro de financiamento, documentação é bem simples, a pessoa que deseja comprar, ela só precisa ter o nome limpo e uma renda comprovada, que tem muitas formas de comprovar renda, às vezes o pessoal acredita que não pode, mas vem aqui que a gente sempre dá um jeito. E fazendo o cadastro, a gente tem a aprovação e após isso é só escolher o imóvel, é bem simples, rápido e fácil. Aonde que fica a Camino? A Camino fica localizada aqui em frente à Praça da Catedral, Praça Coronel Amazonas nº 10. Nosso horário de atendimento é das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 1h15 até as 19h. Trabalhamos também com o ar agendado, caso o cliente não possa estar vindo durante a semana, nos sábados e domingos a gente tem plantão de eventos. Como que funciona para agendar um horário? É só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 999678485, ou então entrar em contato pelo telefone fixo que é 35227434. Que bacana então, agora o pessoal de casa já conheceu um pouco da Camino e Corretora de Imóveis, então aproveitando, faz o convite, pessoal vem aqui. Para você que ainda não conhece o nosso imobiliário, nós estamos em portas abertas e esperamos vocês, tá bom? Muito obrigada. Ok, obrigado Jennifer pelas suas informações, então você já sabe, Camino e Corretora de Imóveis. Obrigada.